Olá! Bom dia! Bom dia! Me diz que eu sou o erro, mas que é errar todo dia. E aí, galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal! Eu sou a Bá Câmela, roda a vinheta! Say hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Gente, eu tô começando o vídeo de hoje, que vai ser uma Rússia Comigo Diferente. Por quê? Eu vou hoje pra São Paulo, né? Pra festa da minha amiga Esté, bailão da Tefa, né? É claro! E a gente vai pra São Paulo e o Vitor só pra festa mesmo. Então a gente chega lá na hora da festa e acabando a festa a gente já retorna. E agora são tipo 10 da manhã e a gente sai pra ir pra festa à noite. Só que eu vou passar praticamente 24 horas me arrumando. E vocês vão acompanhar tudo. Por quê? Vou começar me arrumando agora porque eu vou começar lavando o cabelo já pra isso pra festa. Depois eu e o Vitor vamos no shopping procurar a roupa da festa e vocês vão com a gente. E aí depois eu vou me arrumar, real, me maquiar. E aí vocês vão se maquiar junto comigo, tá? Então vai ser um arrumas comigo diferenciado. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem desse estilo de vídeo, eu posso trazer mais pra vocês aqui pro canal, tá? Então já deixa o like pra eu saber que você gosta. Se inscreve no canal aqui embaixo pra gente chegar a 8 milhões de inscritos. Não, pera. Contagem regressiva pra vocês se inscreverem aqui no canal. 5 segundos pra vocês se inscreverem. Vai! 5, 4, 3, 2, 1. Clicou no botãozinho vermelho? Diz que sim. Êêê! Agora é isso então, gente. Eu vou lá tomar um banho, lavar o cabelo. Tem que o cabelo tá necessitado, né? Olha isso aqui. Vou lá lavar então. E depois a gente vai pro próximo passo. Que vai ser secar o cabelo, né? Tal. E depois ir no shopping pra escolher a roupa pro bailão da Tef. Galera, cabelitio lavaditio. E agora eu vou secar. Vou secar tudo pra poder gravar já já vídeo pra vocês. Tô lesada hoje, viu? Segundo naquele pique. No piquezinho dos clientes. Nossa, meu cabelo fez um embolar. Nossa, não quero nem ver como que eu vou tirar isso aqui. Fé que vai. Ó, gente, eu comprei um secador rosa. Tive que comprar novo pra cá, né? Porque aqui é tudo 220. Minhas coisas eram todas 110. Perdi muita coisa, mas ok. Gente, que negócio forte. É 220 mesmo, não é mesmo? Gente, tô aqui de lacinho na cabeça. Coisa mais linda do mundo. Já vou começar a me maquiar. Acabou que eu nem filmei pra vocês no shopping. Por quê? Eu fui no shopping, só que eu não achei nada lá pra ir pra festa. Que combinasse com a festa, sabe? Porque o tema da festa é mandrake. Eu até pensei num look que ficaria incrível. Que é um conjunto de top. Calcinha da Dolce & Gabbana, sabe? Fica pra fora, assim, a calcinha e o top combina. Só que eu fui na Dolce & Gabbana daqui e não tinha. Então eu improvisei com um lookinho da Victoria's Secret que eu tenho aqui. Do Sutiã. Eu tenho a calcinha também, só que a calcinha ficou em São Paulo, na casa da minha mãe. Então eu improvisei com uma outra coisa que eu tinha. E aí já eu mostro pra vocês. E aí vai ser isso. Então eu vou me maquiar correndo. Porque a gente tem que estar no aeroporto daqui a 40 minutos. Então eu tô começando a me maquiar agora. Se perder esse voo, já era. Euzinha que lute, né? É, ué. Passei aqui o serum. Quero um hidratante, mas eu acho que eu nem tenho. Mas dane-se. Queria minha base da boca rosa também. Tudo caindo. Maravilhoso. Poder me arrumar na correria. Ou se arruma na correria, ou não se arruma, negado. Bom, minha base da boca rosa não está aqui. Então eu vou usar essa aqui da Candice. Candice, Berenice. Que é o que eu tenho aqui. Pra construir camadas com ela. E a louca. E vamos embora. Vai dar tudo certo. Tô me maquiando, olhando no celular. O espelho da penteadeira tá longe. Essa penteadeira, ela não é muito boa de iluminar, não. Ela é mais de enfeite, eu acho. Esses LEDs que ela tem. Ela não tem lâmpada. Ela tem um LED, né? Vamos embora, vamos embora. Gente, passei a base. Vou fazer a sobrancelha. Osso, porque eu tô fazendo tudo muito improvisado. E dessa vez eu não posso me atrasar real. Porque aqui, tipo, não é uma coisa que eu posso me atrasar. Dá tempo. Se a gente precisar atrasar e perder o voo, já era. Não vai ter mais voo pra hoje. Então aí é uma coisa que já fica um pouco mais complicado, né? Então eu tô correndo real. Vou preencher aqui a sobrancelha. Sabia que ele tem cinematográfico na câmera frontal? Não sabia. Achava que era só na traseira. Deixa eu ver se eu tô de firme. Olha lá. Igualzinho a traseira. Baga desfocadão. Calma, galera. Vocês estão vendo um vídeo com muita qualidade. Deixa o like. Deixa o like. Ó, vou preencher a sobrancelha. A gata faz a sobrancelha dela, ó. Agora, gente... Ficou muito forte. Não tem muita escolha. Agora a gente vai vir pra delimitar esta sobrancelha. Vou delimitar com a camuflagem da Laura Mercier. Caguei. Caguei, caguei, caguei aqui. Eu acho que não foi uma das melhores ideias fazer a demarcação da sobrancelha. Camuflagem. Devia ter feito com base mesmo. Mas agora que eu já fiz, vou fazer na outra pra ficar igual a cagada. Você caga em um lugar, caga no outro também pra pelo menos ficar igual a cagada. Gente, corretivo agora. O corretivo da gata. Nossa, passei muito. Tá parecendo que eu passei Dona Benta aqui embaixo nas fotos. Segue o baile. Tá, ficou bom. Quer dizer, bom, bom, bom não ficou, né? Mas ficou bom. Ai, que coceira no nariz, menina. Começa a me maquiar, é automático. A coceira no nariz vem. Vem daquele pique, daquele jeitão. Agora vamos de pó. Aqui! Não quero. Pô, 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 pô. Vou usar o da Boca Rosa mesmo. Eu amo. Pera aí, deixa eu tirar o excesso. Vou pegar a esponjinha do pó da Fendi e o Yuri pra usar o pó da Boca Rosa. Ó, coisa linda, né? Divina! Maravilhosa a blogueira e youtuber de vocês. Agora aqui. Ai, meu cabelo colabora. De um jeito. Gente, as tetas tudo pra fora. Colocando as tetas pra jogo. Aí eu vou assim, tá? Sim, deixa eu dizer que eu vou assim. Eu vou com as tetas pra jogo mesmo. Pra que que tem as tetas? Pra que que compro as tetas se não é pra pôr pra jogo? Pôr pra jogo, meu amor. Tá? Gente, eu tô vendo tudo de longe. Nesse espelho longe. Se eu tiver fazendo uma merda de maquiagem, vai ter que ficar. Porque eu não tenho o que fazer, não. Olha o meu nariz coxando. Essa unha já tá na hora de fazer. Alô, espaço Vick. Como que eu vou sobreviver sem vocês? Porque agora eu tô em Goiânia. Ok. Maravilhoso. Contorno. Eu não sei ainda o que eu vou fazer no olho, gente. Ai, tô com medo. Eu tô atrasada. Eu não tenho tempo pra muita coisa. Meu cabelo me preocupa ainda. O que eu vou fazer no cabelo? Bom, fazendo um bom contorno de Fenty Beauty. Ficou cagadíssimo. Gente, mas essa gaveta me irrita, né? Nossa, fica quieto um pouco aí, gaveta. Testa. Testa de amolafagão. Deixa eu ver assim de pertinho. Ó, esfuma esse troço, menina. Tudo marcado. Misericórdia. Tá se maquiando no escuro, vai, pô, meu. Pior que tô mesmo. Um blush. Um bom blush. Eu amo blush. Adoro blush. Um bom blush. Ó. O glow da grata. Da grata. Agora a gente vai fazer aqui, ó. Um iluminado. Daquele jeito que a gente ama. Aham. Ótimo. Agora aqui na pontinha do nariz. E aqui. Só pra dar uma graça. Uhum. Agora eu precisava do meu Letfix. Cadê ele? Cadê ele? Ai, meu nariz. Me amei que não é a mesma sem Letfix, gente. Deixa eu achar. Gente, seguinte. Eu aproveitei pra fazer aqui o delineado. Eu nunca sei fazer delineado quando tá filmando, né? É uma bosta. Então eu fiz aqui sem filmar mesmo. E agora eu vou passar chapinha no cabelo. E a escova de cabelo sumiu. Ó, que maravilha. Sumiu. Sumiu a escova de cabelo. Como que eu faço chapinha sem escova? Achei, gente. Achei. Uuuu. Não vou conseguir fazer uma chapinha perfeita. Opa. Cada vez. Eu vou só... Só que eu posso pegar em qualquer lugar, né? Pode. Eu vou só pentear e passar a chapinha por cima pra dar. Uma alisada master, sabe? Aquela gambiarra mesmo. Gente, eu tô numa correria, bicha. Tá, que vocês não tem noção. Ó, o look é esse. Vitor foi buscar pra mim só um sutiã. Vai ser da sua foto. Você gravou no vídeo aí, não manda a mensagem, né? Espero que esteja certo. Acertou, amor! Obrigada. Gente, ó. No pé. Taos. Deu pra ver? Não deu. A gente tá muito atrasado. Já, já eu volto pra falar com vocês. Gente, eu passando aqui já no dia seguinte da festa destruída. Eu saí com muita pressa ontem pra ir pra festa pra não perder o voo. Mas eu filmei pra vocês o meu look e como ficou lá na festa, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Então eu tô passando aqui só pra encerrar mesmo. Deixa o like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal. Acompanha nas redes sociais. E é isso, né? Um beijo. Que isso, amor? Chocolate. Pra você, Yaga. Obrigada. E é isso, gente. Um beijo. Vem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!